A paz do Senhor Jesus, evangélicos de todo o Brasil, temos hoje uma forte declaração da Débora Miranda, da Igreja Deus e Amor, sobre o pastor Lorival que quase morreu. Acredito que não foi noticiado pela mídia, porque eu não vi em lugar nenhum, né? Pastor Lorival de Almeida foi sequestrado, colocado em cativeiro, tiros foi dado contra a vida dele, momento de muita tensão, angústia para toda a família. E Davi Miranda não perde a fé, orou, e veja com detalhes o que aconteceu com o pastor Lorival de Almeida, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Antes quero te convidar, se você for um evangélico verdadeiro, se inscreva neste canal agora, apertando o botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreva neste canal e que Deus abençoe a sua vida. Quero também que você comente o que você achou deste acontecimento, enquanto você estiver vendo este vídeo, compartilha se você gostar, fala para mim se já aconteceu algo parecido também, conte o seu testemunho para nós, para Deus ser exaltado, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu pai foi muito corajoso, sabe? E eu conto rapidinho um exemplo dessa fé dele, que aconteceu na minha família, nós morávamos em Curitiba, o meu esposo, o pastor Lorval de Almeida, foi sequestrado. Quando nós saímos da igreja, e quando nós estávamos chegando na nossa casa, nós somos abordados por oito homens, na entrada da garagem. E aí, quando meu marido foi levado, acho que ia ser morto para o cativeiro, não sei o que eles queriam fazer, acho que eles iam matá-lo, eu peguei o telefone, eu liguei para São Paulo e falei, pai, o Lorval foi sequestrado. Eu, pai, o Lorval foi sequestrado. E eu chorando. Ele, não chore, não chore, vamos orar, não chore, tenha fé, ele vai voltar. Eu falei, o que meu pai está falando? Ele vai voltar? Já levaram ele, vão matá-lo. E tanto é que quando chegaram num pântano lá, eles colocaram ele amarrado com uma fronha na cabeça, no porta-mala do carro, e deram tiros no porta-mala do carro para estourar aquele tanque de combustível, de queimá-lo ali, preso, com a cabeça dentro de uma fronha, amarrado ao pescoço. E ele saiu ileso. Levou ali uns cinco, seis tiros. O tiro passou pelo porta-mala. De repente, meu marido, às dez para as cinco da manhã, acho que era dez para as quatro, o André, o meu filho mais velho, disse, mãe, chegou um carro aqui na porta de casa. Eu falei, meu Deus, os sequestradores voltaram para a minha casa. E meu pai na linha, orando. Eu com o telefone aqui, telefone sem fio na mão, e meu pai orando. Eu falei, pai, peraí, chegou um carro aqui. Ele falou assim, é o Lorival que está chegando? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não conheço. Quando o Lorival saiu do carro, era escuro, estava umas quatro horas da manhã, quatro e meia, mais ou menos. Eu não reconheci ele, porque ele estava deformado também. Ele estava de paletó a gravata, todo ensanguentado. Eu não reconheci. Quando ele entrou, quando ele deu uns passos para frente, que nós abrimos a porta, nós reconhecemos pelo olho mágico que ele entrou. Eu falei, pai, ele chegou. Ele falou, não te falei? Eu não te falei que ele ia voltar? Que confiança. A fé. Meu Deus. Que fé era aquela, gente? Eu quero ter um pouquinho dessa fé que ele tinha, sabe? Então, o que eu tenho mais buscado ao Senhor? Senhor, eu quero fé, sabedoria, amor pelas pessoas. Então, o que mais me tocou na vida do meu pai, desde pequena, foi assim. Tudo é, vamos orar. Tenha fé.